Vocês pediram e eu prometi um vídeo sobre o pai da Gomi, um dos personagens mais misteriosos de toda a história de Nuyasha e que a maioria de vocês não sabe muito ou pelo menos não sabia na hora que a gente foi fazer a votação sobre como faleceu o pai da Gomi. Então se você não sabe responder essa pergunta ou se você sabe mas está curioso em saber onde é que essa resposta é dada, continua no vídeo até o final. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e como prometido estamos aqui hoje para conversar sobre quem é o pai da Gomi, na verdade quem não porque nunca nos revelaram um nome, mas sim entender um pouquinho sobre a história desse personagem e onde ela é contada. Antes de mais nada vocês já sabem, vocês me ajudam e fortalecem o trabalho aqui do canal deixando o seu like e também deixando algum comentário. Isso porque vocês sempre me sugerem vídeos, sugerem temas e ajudam a saber se vocês estão gostando desses temas ou não. Então comenta o que você acha desse tipo de vídeo, se você quer sugerir alguma coisa e deixa o seu like ou o seu dislike se você não gostar do conteúdo. Mas já deixa o like e se você não gostar depois vai lá e muda para um dislike. Não tem problema, senão vocês esquecem. O importante agora é a gente entender quem é esse pai da Gomi. O pai da Gomi, ele é justamente filho do avô dela, aquele senhor que vive com ela no templo Higurashi. E ele acabou falecendo muito próximo à data em que a avó da Gomi, esposa do avô que mora, que eu acabei de falar lá no templo também, faleceu. O que a gente tem dessa história sendo contada é justamente em uma novel, uma espécie de produto escrito onde tem algumas imagens, algumas ilustrações feitas pela própria Rumiko, mas que foi escrita por Comparo Tomoko. Esse material foi lançado em 2004 lá no Japão e se chama Inuyasha Shousetsu. Inclusive vocês podem encontrar um pouco mais de informações sobre esse material em um Tumblr que eu vou estar deixando aqui na descrição. Esse material, essa novel, ela reconta alguns pedaços, alguns trechos do mangá clássico com alguns acréscimos que nos dão algumas informações a mais. Uma delas é justamente enquanto a Gomi está conversando com seu avô sobre a Joia de Quatro Almas. Aquela cena lá do mangá e do anime onde ele está contando para ela sobre o que era a Joia de Quatro Almas logo após ela chamar um enfeite de bolinha de vidro, como se ele não fosse conseguir vender esse tipo de chaveiro lá no templo. Nesse momento, enquanto a Gomi está extremamente desinteressada na história da Joia de Quatro Almas, nos é narrado algumas informações sobre a Gomi e a sua família. A Gomi morava num santuário que, segundo seu próprio avô, tinha uma história em tanto relacionada à Era Sengoku, a que a gente conhece aqui na dublagem como Era Feudal, justamente a Era do Inuyasha. Então, ele era um templo com essa história em tanto da Era de Inuyasha. Embora ele não fosse um templo grande o suficiente para aparecer em guias turísticos, ele era conhecido pelos residentes locais daquela cidade. E, vira e mexe, alguém mais longe aparecia para visitar porque o templo tinha fama de ser muito bom em purificar, em dissipar maus presságios, tanto de itens quanto de eventos. Então, alguns visitantes apareciam por ali de vez em quando ou até mesmo em datas comemorativas, como festivais de verão e ano novo. Justamente esse é um dos motivos pelos quais o avô da Gomi queria comercializar ali aquele chaveiro da Joia de Quatro Almas. Mas, quando a Gomi foi morar no templo? É desde que ela era criança? Mais ou menos. Eles nos contam nesse trecho que, depois que o seu pai faleceu em um acidente de carro, vários anos atrás, isso antes mesmo de Sota nascer, então a mãe dele já estava grávida, mas ele ainda não havia nascido, a Gomi e sua família decidiram ir morar com seu avô, que já morava sozinho ali no templo. Isso porque ele, na verdade, morava com a avó da Gomi, sua esposa e mãe do pai da Gomi, então são avós paternais, porém ela veio a falecer muito próximo da data em que o pai da Gomi também faleceu. Então, como o avô ficou sozinho, a mãe da Gomi e a sua família, a sua filha e o seu, não sabendo se ainda foi durante a gravidez ou após o parto do Sota, resolveu ir morar junto com o avô, então todos passaram a morar ali no templo da família Rigorashi. Inclusive, outras informações que nós temos sobre o pai da Gomi, e aí vocês já estão descobrindo um pouquinho também sobre o templo e não só sobre o pai, é que o pai da Gomi, fora esse material que conta a maneira como ele faleceu, infelizmente, nós temos no anime a informação no episódio 48 de que foi sob a Árvore das Eras, a Árvore Eterna, que ele pediu a mãe de a Gomi em casamento. Eles haviam brigado alguns dias antes e ela estava um pouco relutante em aceitar quando ele fez o pedido, mas ela mesma diz que a Árvore das Eras parece purificar, pareceu apaziguar o seu coração e ela não conseguiu dizer não e acabou aceitando o pedido de casamento. Bom, a gente não tem muitas informações, infelizmente são essas a maneira como ele pediu a mãe de a Gomi em casamento e a maneira como ele veio a falecer, mas eu acho interessante dar esse contexto todo para vocês sobre como a Gomi, na verdade, não morou sempre no templo Rigorashi, morou com sua família, porque isso nos dá um outro diagrama de como as coisas aconteceram na vida dela, como ela é uma menina que deve ter sofrido muito ao perder o seu pai e como ela passou a conviver com o seu avô e ele tem todo esse carinho por ela, justamente por ter sido uma companhia logo após perder a sua esposa, infelizmente. A gente pode até mesmo teorizar, de repente, que aquele apartamento do Papa Sota, onde o Sota adulto mora junto com a Moi, a Mei Rigorashi e também a própria Toa, talvez seja ali o local onde a senhora Rigorashi morava com o seu esposo quando ele era vivo e com a pequena Agomi, não sabemos, a gente pode tentar ali imaginar que talvez seja um bem de família, ou na verdade não, o Sota conquistou depois, enfim, são só teorias jogadas aqui para a gente deduzir. Mas é muito interessante a gente saber um pouquinho mais sobre a família Rigorashi, que a gente soube tão pouco ao longo desses anos, quem sabe em alguma entrevista aí a Rumiko não acaba contando para a gente um pouco mais. Porque lembrem-se, por mais que esse material, essa novel, não tenha sido escrito pela Rumiko, como ela é responsável pelas artes, a gente pode ali deduzir que ela sabia, sim, tudo que estava sendo contado ali, principalmente porque o que a gente tem são contos de trechos do mangá com alguns acréscimos. Então eu tenho certeza que a Rumiko acabou ficando à par de tudo e aprovando. Meus queridos, deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo e se vocês querem que eu traga mais informações. Eu estou pensando em fazer aqui uma espécie de série nova sobre os personagens de Inuyasha, selecionar um personagem e trazer um vídeo com todas as informações sobre esse personagem. Inclusive, para quem não sabe, a gente está fazendo uma gincana lá no Instagram, me sigam, arroba Avalon Geek, onde a gente está eliminando personagens semana a semana e o grande vencedor vai acabar tendo aqui vários vídeos no canal, então ele vai ganhar muita informação em vídeo aqui para vocês. Além disso, eu vou fazer um sorteio de um item relacionado a esse personagem. Então imagina que o grande personagem da nossa gincana, o grande sorteado, vai ser o Kuga, por exemplo. Alguém vai ganhar algum item aí do Kuga e vai ter uma série de vídeos sobre ele ou pode ser o Inuyasha, Moroha, enfim, qualquer personagem. Meus queridos, muito obrigado por tudo. Não esqueçam de se inscrever se não são inscritos, deixem o seu like. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal